E a Justiça manda de volta para a cadeia presos que haviam sido liberados pela própria Justiça, esses presos que eram da Operação Resistência. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte determinou a volta à prisão dos 16 homens que haviam sido presos na Operação Resistência, deflagrada pela Polícia Civil no mês de maio passado, e que esses homens haviam sido soltos por determinação da Justiça. Durante a operação foram presos 32 suspeitos de envolvimento com uma organização criminosa voltada para tráfico de drogas, homicídios e roubos, segundo a Polícia Civil. Os mandados de prisão já começaram a ser expedidos pela Justiça. Na tarde de hoje, três desses 16 se apresentaram aqui na Delegacia de Narcóticos. A Dailton Alves da Silva, José David Rodrigues de Moraes e Ícaro Ramon Souza de Oliveira. Os três já passaram pelo ITEP agora à tarde, foram submetidos a exame de corpo de delito e já conduzidos à cadeia pública Juiz Manuel Onofre de Souza. O delegado da Denarque, doutor Alex Wagner, conversa agora com a equipe de reportagem do Ronda Policial sobre essa nova decisão da Justiça. O desembargador, o presidente do TJ, expediu, determinou a prisão de 28 deles e foi expedido os mandados de prisão pela segunda vara criminal e a gente agora vai começar a dar o cumprimento a eles. Três hoje se apresentaram na delegacia, souberam do mandato por meio de seus advogados e a gente vai dar cumprimento a outra dezena de mandados na cadeia pública e o Mário Negócio e um em Alcaçuz, já que continuavam presos por outros mandados e o restante a gente está esperando alguns que se apresentem, que alguns advogados já contactaram que se apresentaram e outros, os que não se apresentaram, a gente vai atrás. Doutor, no caso, aqueles 16 que foram liberados aí, todos eles já estão com mandados de prisão, novos mandados de prisão já expedidos pela Justiça? E aí